Ter avó que gosta de ver os netos bem alimentados não é mais exclusividade dos seres humanos. Pelo menos é o que diz um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science. As vovós orcas ajudam os netos filhotes a sobreviver, especialmente em épocas de escassez de comida. As baleias fêmeas dessa espécie perdem a capacidade de reprodução entre os 30 e os 40 anos, mas continuam vivendo durante décadas. Este fenômeno só é conhecido em humanos e em outras quatro espécies de mamíferos, todas baleias. Acredita-se que essa característica evoluiu porque permitia às fêmeas, passada a idade de reprodução, ajudar seu clã. A teoria para explicar a longevidade pós-menopausa, que é conhecida como efeito avó nos humanos, não havia sido demonstrada nas baleias até agora. Pesquisadores descobriram que os filhotes cujas avós haviam morrido nos últimos dois anos tinham uma taxa de mortalidade 4,5 vezes maior do que os que tinham uma avó viva nos dois anos posteriores à morte do adulto.